Então como que é? Se a gente tem balipoca... Acho que os caras estão nessa loja aqui, mano. Deixa eu ver. Eita porra! Que isso, mano? Qual foi, parceiro? Nossa, foi mal, mano. Tá loucão, tio? Tá loucão? Uxi, foi mal, parceiro. Você é louco? Eu tropecei na prega. Foi mal, caralho, parceiro. Tá tirando, mano? Caralho, que isso, mano? Sorte que tu não machucou, hein, mano. Sorte que tu não machucou. Caralho, foi mal, mano. Foi sem querer, não foi por... Já ia descer a porrada em tu, parceiro. Entendeu? Amassar tua cara, mano. Sorte que tu não machucou, fechou? Demorou, tá suave, mano. Desculpa aí, desculpa aí. Visão, Cleitinho. Visão, MP. Parceiro, você não sabe o que aconteceu ali fora agora, hein, mano. O que aconteceu? Parça, trombei um cara, mano. Você não tá ligado. Enchi o maluco de porrada, mano. Enchi o maluco de porrada. Mano, deixei ele sangrando no chão mesmo, pagando de louco, fi. Não falou um A pra mim, fi. Ele tem... Mano, esbarrou em mim, eu já dei logo um murrão na cara, tá ligado? O bagulho foi muito louco, mano. A porra, MP, você é zica, hein? O bagulho foi louco. Qual foi, parceiro? O que você tá tirando aí, amigão? Tu falou que me desceu a porrada, parceiro, hein? Qual foi? Tu vai entrar no BO agora, hein? Que? Que porra de quê aqui, parceiro? Tá tirando, amigão? Que?